Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Pelas histórias que o Urochimura me falou e tal Uma pessoa meio estranha Ah, fazer o que? A Touka confia? Tem que confiar também Mas enfim, eu quero ver logo o que ela quer Porque eu não posso deixar aqueles dois sozinhos lá também Apesar que ainda vai demorar um tempo pra chegar lá E eu falei pra eles me inspirarem em uma base Da minha organização que eu tô fazendo aos poucos Lá Com a Hinami Então Não vai ter problema sim Mas vamos lá, eu quero ver o que ela quer Ela tá me inspirando aqui nessa base da Da Ogiri Por que ela quer me falar tão importante e impune assim Hum, estranho Ela aparece, desaparece Não dá pra entender Ah, eu tô É meio estranho Mas enfim Ai, tá Eu tenho que subir lá e sim pra ver Ok, aí Vou procurar ela aqui Vamos ver se eu acho ela Saco Quero perder tempo Mas Ela pediu e pediu e pediu Pelo ir com muita urgência Nossa Mas aqui a base da Ogiri tá um pouco destruída ainda Meu, hein Tá bem abandonado Se parar pra pensar também Será que eles vão se mudar de lugar de novo? Bem provável O que que será tanto que tá na Ogiri agora? Só o Yato Inami Inami tá mais do meu lado Então, enfim Só o Yato Hum Eto Nori Tatara Acho que os demais morreram Na No último ataque Da droga Da CCG Às vezes eu paro e penso A Eto É a gol lendária Porque até hoje Ela não deu um fim Nisso tudo Tá Antes Tinha o Arima Que podia parar ela Tudo mais Ó, tem um gol ali Tinha Hum O Arima Que podia parar ela Mas Isso também Foi lá na matriz Foi lá na matriz E foi estranho Porque O Oshimura morreu Mas a Eto não fez nada Por que será? É uma dúvida que sempre bate na minha cabeça Eu não consigo entender direito O que acontece Mas enfim Mas enfim Vai ser coisa da minha cabeça também A Eto é uma pessoa muito misteriosa Ainda Tá Eu não achei a Eto Um lugar algum Ela deve estar aqui em cima Vejamos Eto Oi Ah, você tá aqui? É, Kaneki Eu tô aqui Tá Direto ao ponto Por favor Eto Eu tava muito ocupado Não sei se você sabe Hum Então parece que eu te chamei na hora errada, né? É Basicamente isso Eu estava Ocupado Como eu te falei Ah Pra falar a verdade Eu quero saber quais são os seus planos, Kaneki Os meus planos? Como assim? Eu quero saber o que você pretende fazer O que eu pretendo fazer? É Depois do ocorrido com a touca Digamos que eu quero Continuar a dar um fim No que eu já estava planejando Ah Como que eu posso te dizer? Sabe o seu pai Correto? Hum Sei Então Ah Uma vez Ele me disse Que Eu Era a única pessoa Que podia pôr um fim em tudo isso Porque Eu estava entre os dois mundos Tanto o mundo de humano Tanto o mundo de gol Que eu podia ser a única salvação De acabar com todas essas guerras Isso ficou Batendo em minha cabeça Como que eu podia fazer isso? E você acreditou naquele velho? É óbvio Ele que me ajudou E foi por isso que eu resolvi entrar na sua organização Aqui eu adquiri forças E era isso que eu precisava É Eu percebi Mas você acha que eu criei alguém de pra quê? Hum Tá Mas você já parou pra pensar Por que que eu me escondo tanto E sempre sumo do nada E apareço? Hum Olha Essa sempre é uma pergunta que Me bate na cabeça sempre Você sempre está do lado do Nolo E do Tatara E só aparece em algumas horas Sim Porque eles são as únicas pessoas Que são importantes pra mim Meio fria da sua parte de dizer isso Não acho? Não Não acho Hum Tá Mas ainda não estou conseguindo entender Por que que você quer Por que você quis que eu vim aqui tão rápido? Tá bom Kaneki Olha Você realmente está se tornando uma pessoa incrível E está adquirindo muito poder Pra falar a verdade Eu gostaria que você ficasse do meu lado E que a gente se unisse Mas nós não estamos unidos Hum Ah Você não está entendendo Kaneki Eu quero exterminar tudo isso Entendeu? Tudo o quê? Eu quero exterminar CCG E unificar humanos iguais É só isso que eu quero dizer Ah não Eu não estou acreditando Ah Você tem a mesma ideia Daquele velho inútil Ah Que droga Seu pai não era inútil Mas sim Eu tenho a mesma ideia que ele A gente nunca vai conseguir fazer isso Entendeu? É impossível Os humanos Vê a gente como um demônio Nunca Você já parou pra pensar Que você veio de uma humana? É Eu já falei pra pensar Que veio de uma humana inútil E também Ah Tá Deixa Tá Kaneki Eu não acredito que você pensa como meu pai É sério que você acha que a gente pode mudar algo? Logo a gente Claro Você acha que eu vou eliminar todos os humanos? E aí? Ué É o único jeito Ah Você quer continuar vivendo dessa forma? Por isso Até quando? Por isso que eu quero acabar com a CCG Ela é o problema disso tudo Os humanos também são Eu não acho Mas tem pensamento diferente Eu não tenho como ficar do seu lado Ai Kaneki Seria bom você ficar do meu lado Por quê? Se você não colaborar comigo Eu vou ter que tomar outra decisão E vou ter que colocar Uma pessoa no meio disso Uma pessoa Olha A mim você pode fazer o que quiser Mas que pessoa? Eu basicamente perdi tudo É uma pessoa mais próxima a você A pessoa que você mais tem confiança E a pessoa que você mais ama desse mundo Olha Eu não gosto que brinca com essas coisas Sabe? É E eu também não gosto que você fica se fazendo de difícil Ao invés de entrar do meu lado logo Olha Eu só queria que você Não tocasse no nome da touca O que você vai fazer? Vai tentar me matar? Eu sei que eu não posso Mas eu tenho que tentar Não acha? Ah Kaneki É sério Eu não quero perder meu tempo lutando contra você E eu sou bem mais forte que você Pode ser Mas Tem coisas diferentes que já acontecem E eu não quero que vire a touca E eu não quero ficar ao seu lado desse jeito Eu não vou sair matando todos os humanos O que você vai me fazer? Vai me matar? Não Se for pra me matar Matar eu não vou Mata agora Eu não vou fazer isso Kaneki Eu tenho que Usar você como Minha isca Isca? É Você vai ser meio que minha arma secreta E ao mesmo tempo vai ser minha isca Entendeu? Tá Então E parece que você Tá dominando A Kakuja, né? Atualmente sim Hum Que estranho Que droga Eu não fui igual a você Não? Não Parece que você é o único que consegue Usar a Kakuja Então resumindo Se eu ficar do seu lado A Kakuja sobrevive É Se você fizer tudo certo Sim Eto Qual que é A sua Digamos que Qual lado você tá Eto O que você tem contra O Arima Por que você não protegeu seu pai Por que você correu quando ele apareceu Por que quando você sumiu O Arima apareceu O que você e o Arima são Afinal Contra Para você A Kakuja Vocêija